Ó, ó o irmãozinho, construindo a casa da irmã, né irmão, por amor? Por amor. Estamos fazendo a obra. Ó, vou postar esse aqui, que eu postei um vídeo agora, falando que eu tô longe, tava viajando, fazendo a obra. Fazendo a obra de Deus. Mas é só pra vocês saberem, eu tô tão ansioso quanto os meus seguidores. Tô ansioso, imagina como eu tô, eu tô com áudio aqui. Eu tenho áudio, eu tô escutando toda hora. Os cantores de rap maquinando minha vida com ela. Com a filha. Ó, fim do mundo isso. Fim do mundo. Eu acho que vocês vão fazer igual eu. Vocês vão tomar nojo de rap. Vocês vão tomar nojo, se prepara. Quando vocês verem o Ninho de Cobra, que é os integrantes de grupos, vocês vão ficar tocado, chocado. Não sou eu que fala nome. Não sou eu. É uma moça que tá com eles. Tem noção? Ela mandou um áudio pra minha filha, falando que ninguém pode saber que eles estão juntos tramando minha vida. E ela fala nome. É muita loucura pra vocês. É que eu tô, eu confesso, tô desesperado pra ir embora pra fazer o vídeo. Que eu vou fazer um vídeo certinho explicando. Não pros meus seguidores. Já falei. Esse agora. Aquele eu fiz pros meus seguidores. Esse agora foram pras pessoas que não pensaram na minha vida. No Samuel, no Zequinha. E tentaram fazer com que a sociedade, de alguma forma, me assassinasse por uma coisa que eu não sou. Mas Deus abençoe do mesmo jeito. Pode ver que a minha fisionomia não é de mágoa, não é de raiva, de rancor. Não tenho isso na minha vida. Deus tirou. Mas a verdade, ela tem que sair da onde ela estiver. Então, rapaziada, primeiramente, vou pedir desculpa aqui que o cachorro do vizinho não para de dilatir. Então, já peço desculpa. Então, esse aqui é um dos vídeos, antes dele se pronunciar aí sobre tudo que tá rolando aí, né, mano? Até faz um ataque aí de uma galera do rap. Não sei quem é. Não faço a mínima ideia de quem seja que ele tá falando aqui. Mas, como ele comentou, tá falando que estão tentando assassinar ele. Ou estão jurando ele, né, mano? Então, aqui, de certa forma, ele fez esse vídeo como se fosse um desabafo, né? Que ele comenta ali que estão tentando com a minha vida. Mas ele vai explicar tudo certinho e tal, tal, tal. Então, mano, disse que hoje ia sair esse vídeo aí. Mas já tá meio tarde. Não sei se vai sair hoje, né? Mas essa aqui é uma das últimas notícias que a gente tem aqui. Ah, inclusive, eu vou fazer outro vídeo aqui, ó. Deixa eu passar aqui que a rua tá... Hoje tá complicado ele gravar vídeo. Que ele acabou de soltar aqui. Eu vou fazer outro vídeo aqui. Eu acredito que seja o último vídeo antes dele se pronunciar, né? Então, acho que daqui a pouco a gente vai ver aí o que ele tem pra dizer. E aí é todas as provas aí contra a acusação, né? No caso aí, as provas que ele falou que tinha print, tinha vídeo, tinha áudio. Então, vamos ver o pronunciamento dele aqui. Mas eu vou tá fazendo outro vídeo aqui também. Falando aqui do... O que ele atacou é a galera do rap aí, mano. Falou nomes também, hein? Vou tá trazendo pra vocês aí. Filmes, rapaziada? Então, é isso aí. Esse vídeo é mais um desabafo. Que ele fez aí. E falando que vai voltar e vai... Vai tá falando sobre esse ocorrido aí. Beleza, rapaziada? O vídeo é... Por hoje é só. Quer dizer, por hoje é só ou não. Por enquanto é só. Mais novidade. Vamos tá trazendo por aqui mesmo. No canal. Filmes, rapaziada? Se inscreva no canal. Deixa o like. E deixa o seu comentário aí também. Filmes, tá? Então...